Eu tava com 14 anos de idade quando eu tinha uma melhor amiga. A gente era muito próxima e aí ela sempre me contava tudo dela. A gente se adicionou num grupo de WhatsApp onde estava o ex dela. E o ex dela me chamou no privado e começou a conversar comigo. E diante de toda aquela situação, eu achava legal isso. Sabe? Tipo, chama atenção, seu interesse de algum rapaz. E ele era super carinhoso, fofo, romântico comigo. Fez com que a minha melhor amiga ficasse mal, né, na situação. E ela simplesmente parou de ser a minha amiga. E eu, como já estava muito apegada com o boyzinho, simplesmente permiti com que a minha amiga saísse da minha vida pra ele entrar. E assim foi. E eu, como muito apaixonadinha que tava, eu permiti a minha melhor amiga sair da minha vida pra ele ficar na minha vida. Aí o que que aconteceu? Eu e ele começamos a conversar. Começamos a conversar quatro meses de conversa. Ele me pede em namoro. E eu aceitei. Só que aí, o namoro tudo perfeito, maravilhoso, foi onde começou os ciúminhos. Ele brigava comigo por conta de eu postar história com os meus amigos da escola. Às vezes porque eu fui em algum lugar, às vezes que eu falei alguma coisa. Tudo era motivo de briga. Mas a gente também tinha as nossas trocas românticas. A gente se falava por chamada de vídeo. A gente contava o dia um do outro. A gente se tratava com muito amor e muito carinho. Então eu me apegava a isso. E eu amava esses momentos bons com ele. Só que aí, com o tempo, ele começou a me pedir fotos, nudes. E eu comecei a brigar com ele. E por conta disso, da gente brigar, a gente já brigava por outras coisas. Por conta dele me pedir nudes, aí é que eu briguei mesmo com ele e decidi separar. Então começou a virar um ciclo vicioso no nosso relacionamento. Eu com 14 anos de idade, sofrendo um ciclo vicioso com o garoto. Por quê? Porque a gente se falava, se amava, passava um pouquinho, ele me pedia foto nudes. A gente brigava, eu sumia e depois eu voltava. A gente se trocava, mensagem, amor e carinho. Com o tempo, ele sentia liberdade suficiente de pedir nudes. A gente brigava, eu sumia e depois voltava. E isso foi indo, foi indo até que eu, eu era apaixonada por um garoto. Tinha 4 anos que eu era apaixonada nesse garoto. E ele nunca tinha me notado. E por fim, esse garoto me notou. Então comecei a namorar com ele. E esse outro menino voltou pra minha vida. E eu não conseguia falar não pra ele. Só que aí ele começou a brigar comigo porque eu tinha começado a namorar. Esse garoto que eu era apaixonada. E eu falei pra ele, sim, tô namorando, sempre amei ele e tal. E ele falou, ah, mas você tem que saber se você quer ele ou se você quer eu. E eu fiquei muito na dúvida na hora porque eu gostava muito desse relacionamento à distância. Porque era bom, assim, a vibe, o jeito que a gente ria, o jeito que a gente brincava, as trocas. O jeito que ele me entendia, o jeito que ele ouvia. Tinha as coisas boas. Mas eu escolhi o meu atual porque eu era apaixonada por ele. Enfim, eu e o meu atual ficamos juntos por um bom tempo. Até que eu recebo uma solicitação no Facebook de uma mensagem. E aí a pessoa falou assim, e aí senhorita, você sabe quem é? E eu respondi, é você? E ele disse sim. E a gente começou a conversar. Começamos a matar a saudade um do outro. Começamos a nos apegar novamente. Até que ele me pediu nudes novamente. Gente, só que dessa vez, eu já tinha passado muito tempo. E dessa vez eu decidi mandar. Não sei se foi culpa, né? Eu não sei o que que passou na minha cabeça. Eu decidi mandar esses nudes pra ele. E aí a gente começou a ter essa troca. Enfim, acabei focando tanto nesse relacionamento com ele. Tanto que eu larguei tudo que eu tinha. Todos. Pra gente começar um relacionamento. A gente começou a namorar à distância. Mas um relacionamento tóxico. Um relacionamento doente. Esses dias eu liguei pra ele. Passou o dia inteiro ligando. Mandando mensagem. Perguntando como é que ele tava. Onde ele tava. Ele apareceu horas depois falando que tava dormindo. Eu falei pra ele, aham, sei. E aí ele respondeu, eu acreditava se eu quisesse. Aí foi outro motivo da gente brigar. Ou seja, é um relacionamento doente. É um relacionamento ruim. É um relacionamento tóxico. É um relacionamento que não foi construído à base de amor. Ele foi construído todo errado. Ele começou todo errado. Só dele ter sido ex de uma melhor amiga minha. Talvez eu já colhi algo que eu não deveria ter plantado. Hoje eu tô com ele ainda. A gente tá junto nos nossos pegas vacapaz. A gente briga, mas a gente tem diminuído a frequência da nossa briga. Mas eu sempre me pergunto. Será que eu amo ele? Ou será que eu me sinto carente o suficiente pra não permitir ele ir embora. E acabar fazendo com que ele preencha esse vazio nas vezes em que eu sinto vazio. Porque muitas das vezes quando eu não sinto, eu não procuro, eu não quero. Mas quando eu sinto, é pra ele que eu corro. E eu fico na dúvida do que será que eu sinto realmente. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? É, gente. No meu ponto de vista, só da pessoa estar em dúvida se ela ama ou ela já não ama. Isso é nítido, é certeza. Ah, eu gosto. Você gosta. Ah, é bom estar junto. Mas amar, 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 amar. Você pode amar a alma dele, mas você não ama a companhia. Você pode amar quando ele é legal, mas você não ama quando ele não é legal. E amar é uma escolha. Quando você escolhe amar uma pessoa, você está escolhendo amar os defeitos dessa pessoa. Então você tem que olhar pra ela com todos os defeitos dela e falar assim, eu amo. Eu amo que ele fala assim. Eu amo... Não, claro, a gente não tem que romantizar o defeito da pessoa. Mas assim, eu amo, por exemplo, o defeito, não. Mas a forma que ele soluciona o defeito, por exemplo. Então é isso que a gente tem que olhar. Então, por exemplo, eu tenho um namorado. É, o defeito dele é que às vezes ele fica muito nervoso. Mas eu consigo amar esse defeito dele, porque quando ele fica nervoso, ele murcha. Ele quer ficar quietinho, sozinho. Ele não grita, ele não faz mal. Então eu amo saber que até esse defeito dele, é fácil de estar perto. É fácil de lidar. Então é isso que você tem que se perguntar. Se você ama o defeito dessa pessoa. Porque se você não ama o defeito dessa pessoa, provavelmente você nunca vai ser feliz nesse relacionamento. Termina isso e vai viver a sua vida com um relacionamento mais perto. Porque às vezes você vai ser mais feliz. Tá bom? Deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo.